Na antiga aldeia mineira do Lousal, no concelho alentejano de Grândola, soou recentemente o alarme do amianto. Segundo o presidente socialista da junta de freguesia de Azinheira dos Barros, à qual o Lousal pertence, a grande maioria dos cerca de 400 habitantes vivem casas cujos estilhados contêm aquele material potencialmente cancerismo, proibido pela União Europeia desde 2005. Apesar do desconhecimento sobre os perigos desta situação, o autarca teme pela saúde dos moradores. Os habitantes do Lousal têm uma particularidade, é que a sua maioria esteve ligada à exploração mineira. E, portanto, há um conjunto de doenças que são decorrentes justamente do trabalho da mina. Ainda não houve nenhum tipo de estudo ou de avaliação sobre se efetivamente os estilhados têm ou não efeito sobre a saúde das pessoas. Acredito que, eventualmente, alguns dos problemas de saúde que estas pessoas também vão tendo sejam causadas pelos estilhados. Entre a população, os receios nasceram com a divulgação recente de notícias sobre casos de doenças oncológicas em funcionários públicos que trabalham em edifícios com materiais contendo ambiente. Mas, ainda assim, alguns têm dificuldade em acreditar que os estilhados possam provocar-lhes doenças. É o caso de um antigo mineiro que iniciou tratamento a um cancro no intestino em julho do ano passado. E agora é que parecia? Até há 72 anos que moro aqui, baixo disto. É a minha idade, há 72 anos que moro disto. Agora é que vinha. Até não vinha mais cedo. No Lousal, a maior parte das casas pertence aos moradores ou à Câmara Municipal de Grândula, por via de um acordo com a Sapec, empresa ligada à exploração da mina até 1988. Desde 1997, o município tem vindo a transferir a propriedade das habitações para os moradores. A população é, sobretudo, idosa, já reformada, com pensões inferiores a 500 euros. Por isso, as pessoas garantem não ter dinheiro para fazer as obras necessárias para remover os estilhados. Porque aqui não há meios. As pessoas não ganham o suficiente para isso. As reformas são pequenas. 300, 400 euros. Ninguém tem possibilidade de pôr um estilhado numa casa. Não é só chegar ali e pôr umas telhas. Porque eu já perguntei isso tudo. Tem que se pôr uma estrutura nova de madeiras ou de ferro e todas essas coisas. E as pessoas não têm possibilidades para isso. Eu ainda não me enfermei porque como não tenho verba, não pensei nisso. Mas comentamos muitas vezes isso. Portanto, vão vivendo com esse receio. Claro. E com receio, com bastante receio, não é? Mas temos que ir vivendo assim. O presidente da Junta de Freguesia defende que a solução para o problema deve ser encontrada entre todas as entidades com responsabilidades no Lousal. Portanto, é necessário sentar à mesa estas quatro entidades. A Sapec, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e os moradores. E a quatro, encontrarmos aquilo que é a solução possível. Quissá candidatar a um financiamento comunitário, a possibilidade de colocar os telhados novos nas casas, ou encontrar soluções alternativas que permitam, eventualmente, às pessoas pagarem em prestações a substituição dos seus telhados. Contactado pela Lusa, o município de Grândola, liderado pela CDU, esclareceu que, segundo indicações do Instituto Nacional de Saúde, doutor Ricardo Jorge, os telhados, tal como estão instalados, não representam um perigo para a saúde pública. Por seu lado, a Sapec manifestou-se disponível para manter a proximidade com as autoridades locais e os moradores para resolver todos os problemas.